Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Antes de mostrar os lindos looks do vídeo de hoje que realmente estão encantadores, eu quero compartilhar com vocês esse lindinho recebido da loja Desconto Smart. Eu vou estar abrindo e mostrando em detalhes para vocês. E aqui está pessoal, esse lindo recebido da loja Desconto Smart. Essa diadema ou esse arquinho, como vocês costumam chamar aí na sua cidade, super fashion, delicado, muito fofo e o bom que essa cor combina com todo o look, gente! Eu estou apaixonada e quero agradecer o carinho da loja Desconto Smart. Para adquirirem, gente, acesse o link do produto que estará disponível para vocês na descrição desse vídeo. Adquiram agora! Venha conhecer todos os produtos da loja Desconto Smart. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Link da loja, link do produto e também o Instagram da loja na descrição desse vídeo. Corra e garanta agora! Agora sim, meus amores! Vamos agora aos lindos looks que foram selecionados para vocês com muito carinho no vídeo de hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso. E aqueles que não são inscritos no canal, corra, se inscreva, que eu estarei esperando vocês com todo carinho do mundo, ok? Música Os modelos de hoje realmente estão demais! Tenho certeza que irá conquistar todas vocês que têm um gosto particular e especial. Todas as mulheres que gostam de se vestir com elegância, esse vídeo é exclusivo e ideal para você. Pois os modelos são encantadores. Modelos que podem ser usados em qualquer ocasião ou eventos. Modelos elegantes, sofisticados e tem também modelos casual. O caimento é incrível, as cores são demais e as estampas deslumbrantes. Eu tenho certeza que em algum desses modelos você irá se identificar. E aí meninas, gostaram dos lindos modelos de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários, por gentileza, a sua opinião sobre o vídeo de hoje Ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal Ou então deixe aquele emoji carinhoso Só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial Gostaria de agradecer do fundo do coração o carinho de cada uma de vocês Que Deus abençoe a vida, o lar, a família de cada uma Beijos no coração, amores! Tchau! 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 Tchau!